No vídeo de hoje nós vamos aprender a pintar copo de leite. Você é iniciante na arte de pintar em tecido? Gostaria de aprender técnicas para se aprimorar na arte de pintar em tecido? Então você está no lugar certo. Seja muito bem-vinda, meu nome é Erika Magalhães, aqui do Ateliê Uniarte. Lembrando que o risco dessa aula de hoje você encontra lá no nosso canal do Telegram. E o link para você participar do nosso canal do Telegram está na descrição do link. Corre lá que você vai encontrar os arquivos de todas as aulas que eu disponibilizo para você aqui no nosso canal. Além de saber em primeira mão de todas as novidades que acontecem por aqui. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Porque isso ajuda o YouTube a entender que essa aula é uma aula relevante. Então não deixe de curtir, se inscrever no nosso canal e não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo. Combinado? Agora sim, vamos lá para a nossa aula de hoje. Para essa aula, nós vamos utilizar então, aqui na minha bandejinha eu tenho uma misturinha de 50% clareador incolor com 50% de diluente já misturadinhas. No fundo, eu vou utilizar aqui o verde musgo claro e um pouquinho do verde oliva apenas para fazer um efeito aqui. Para o nosso copo de leite, eu vou estar utilizando os tons de verde, já que a gente vai usar bastante verde aqui na folha, tá? E vou utilizar também o amarelo para o miolo. Então, a gente vai usar aqui amarelo ouro, amarelo canário e marfim. Para dar um pouquinho de profundidade nesse amarelo, eu vou entrar com um pouquinho do caramelo. Então, essas são as cores que nós vamos utilizar. Verde pântano, verde oliva, verde pistache, verde musgo e aqui para os tons de amarelo, caramelo, amarelo ouro, amarelo canário e marfim. Também vamos utilizar os nossos pincéis de cabo amarelo lixado da série 454 da Condorese, daqui é o número 8. Um pincel pituá da série 462 número 6 e também um pincel de cerda macia da série 421 e esse daqui é o número 8. Agora que você já anotou, nós vamos iniciar o nosso trabalho com o pincel pituá, vou hidratá-lo na água e com o verde musgo claro. Juntamente com a nossa misturinha, vou estar utilizando aqui, ó, a tinta com a misturinha. Trabalho o pincel com movimentos circulares, dou uma giradinha para tirar o excesso dessa tinta e venho aqui no paninho removendo essa primeira carga mais pesada, tá? E aqui a gente vai trabalhar da borda para dentro. Perceba que eu protegi toda a volta da minha toalhinha com a fita pra evitar que a nossa pintura borre, tá? Então, eu vou trabalhar da fita para dentro, ó. Sempre trabalhando com movimentos circulares, trazendo essa tinta. E quando eu esgotar toda a tinta do meu pincel, eu vou utilizar só a sujeirinha com mais misturinha, fazendo aqui, ó, um tom um pouco mais claro. Já que o clareador, ele interfere na tonalidade, né? Ele vai deixar essa tinta um pouco mais opaca, mais suave, que é justamente o que eu desejo aqui. A ponta, ela fica mais escura e conforme vai vindo aqui para o nosso copo de leite, ele vai receber um tom mais claro, tá? Vou fazer isso em toda a volta da minha toalhinha. Sempre trazendo a tinta de fora para dentro. Esgotou, só com a sujeirinha do pincel, eu pego mais misturinha e eu venho trabalhando esse tom mais suave, ó. Fazendo um degradê, tá? Assim, a gente vai ter um fundo bem delicado, simples. E mesmo você que é iniciante aí, vai conseguir fazer um efeito bem bacana. Esse tipo de toalhinha, né, de pintura, ela é fácil de fazer, é uma pintura rápida. Então, se você quer aí vender um pouquinho mais de peças, né, tá iniciando, é uma pintura recomendada para você começar. Copo de leite não é uma pintura muito difícil, né? É uma pintura mais fácil e também rápida. E eu gosto de trabalhar com essas pinturas, assim, mais rapidinhas, porque dá para você fazer várias em um espaço curto de tempo. E são muito vendáveis, né? Quem não quer uma toalhinha dessa para carregar na bolsa, para presentear, então, é um tipo de trabalho que a gente consegue vendê-lo muito facilmente, rapidamente. Um preço bem bacana. Ó, tá vendo? Chegou aqui, eu trabalho bastante com a misturinha, fazendo um fundo bem suave, ó, bem delicado. Bom, feito esse processo, perceba que todo o fundo, né, foi bem cobertinho. Então, deixei aqui uma área mais clara, tá? E eu quero dar um pouquinho mais de profundidade. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma sujeirinha com essa tinta ainda úmida. Vou pegar aqui uma sujeirinha do verde oliva. Ó, apenas uma sujeirinha, movimento circular, tiro o excesso, e eu vou vir mais nas pontinhas, ó. Coloco essa primeira carga. E com o movimento circular, isso a gente vai fazendo esse degradê. Apenas na borda, tá vendo? Que eu não levo meu pincel aqui no meio, tá? Porque eu quero dar esse tom mais escuro apenas aqui, ó. Vou tirar o excesso. Vou voltar só com a minha misturinha, pra conseguir fazer esse degradê, ó. Olha lá, que a gente já conseguiu um efeito aqui bem legal, né? Agora, nós vamos começar a preencher, então, a base da nossa folha. Então, com o pincel lixado, hidrato na água, pra começar a preencher. Eu vou utilizar aqui o verde oliva. E vou trabalhar aqui, ó, essa minha folha. Tinta sempre de um lado só do pincel, do outro eu não tenho. Vou colocar aqui no cantinho. E eu vou levando essa tinta com o pincel em pézinho, ó. A gente vai varrendo essa tinta para fora. Sempre trazendo nessa posição, tá vendo, ó? Então, essa parte de baixo é a parte mais escura. Ó. Então, eu vou preenchendo toda a traminha da minha toalha. Distribuindo essa tinta por igual. Ó, esgoto toda a tinta que tá aqui no meu pincel, ó. Tá vendo? Esgotei. Não vou lavar o pincel. Ainda com essa sujeirinha, eu vou entrar com o verde pistache. E preencher a ponta, ó. A ponta da folha tende a ser um pouco mais clara. E aqui, ó, chegou o momento da gente fazer a transição, tá? Então, com movimentos circulares aqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho até com o verde oliva pra conseguir fazer a transição. Fazer com que esse verde oliva passe para o verde pistache bem devagarinho, pra não ficar aquela parte manchada, tá? Ó. Vou retocar um pouquinho aqui, que ficou faltando tinta. É importante a gente ter toda essa base bem preenchida, tá? Com essa base pronta e ainda úmida. É importante que ainda esteja úmida, por isso a gente vai fazer por partes. Eu vou pegar um pouquinho do meu verde pistache, tá? E vou trabalhar aqui, ó, o centro da folha, né? Como ela tá por baixo, ó, ela vai fazer esse movimento, ó. Então, eu vou trazer aqui o centro, a linha central da minha folha, ó. Bem suave. E vou trazer as nervurinhas dela. Então, eu vou puxar aqui, ó, de dentro para fora. Ó, pressiono e puxo. Quando eu puxo, eu levanto a cerda do meu pincel. Não se preocupe, porque a gente ainda vai trabalhar aqui, mas é apenas já pra deixá-la marcadinha. E agora, eu vou fazer o processo inverso. De fora para dentro, ó. Sempre mesclando as cores, pra conseguir um efeito aqui bem legal, tá? Ó, é isso. Sem deixar a tinta acumulada, a gente já deixou a nossa base. Vou limpar o meu pincel, que está com tom mais claro. E vou fazer a mesma coisa, agora, nessa folha que está aqui embaixo. Como ela está dobradinha, a gente vai precisar trabalhar aqui, ó, da seguinte forma. Aqui a gente tem o nosso copo de leite. Então, eu vou marcar a área mais escura. Agora, ó, o contorno, e eu venho puxando. Aqui nessa base, ó, tinta de um lado do pincel, vou colocar para o lado de fora e pressionar, porque aí eu tenho um contorno bem certinho, tá? E eu venho puxando essa tinta pra não deixar essa base carregada. Fiz esse processo, vou entrar agora com o verde pistache aqui, e vou trazer um tom um pouco mais claro. Perceba que é a mesma folha, tá? A gente vai marcar essas nervurinhas aqui também. Pronto. Ó. Tá ok? Agora, a gente vai começar a preencher a base do nosso copo de leite. O nosso copo de leite, o copo de leite, ele é branco, tá? Porém, a gente não pode utilizar o branco puro aqui. O branco, ele sempre vai absorver as cores que estão à sua volta. Como a gente tem aqui bastante tons de verde, então, esse verde, ele também vai entrar pra essa base. Então, eu vou utilizar o meu verde musgo claro, mesmo que eu utilizei aqui no fundo, pra dar um pouco mais de profundidade. Então, eu vou começar aqui, ó, nessa base, marcando a base de sombra, tá vendo, ó? Com um tom mais escuro um pouquinho, e eu vou preenchendo. Perceba que pra pintar a flor, né, eu não utilizo a misturinha. Eu utilizei a misturinha pra fazer a base do fundo, porque eu desejava um fundo mais suave. Já que o clareador, ele interfere na base da pintura, da cor. Ó, fiz todo esse processo aqui com o verde musgo claro, o mesmo que nós usamos ali no fundo. E agora, com o pincelzinho ainda sujo, eu vou trazer o branco, tá? Então, olha só, o branco, ele vai vir aqui no contorno, e não vai ficar um branco branco, tá? Por quê? Porque o meu pincel tá sujo, e ele tá mesclando aqui com essa base do verde que eu utilizei aqui. Se eu colocar o branco direto, eu não consigo trazer a área mais clara depois, né? É como que a gente vai dar, colocar luz no branco. Branco em cima do branco não vai funcionar. Então, a gente precisa trazer essa base aqui, ó. Vou voltar um pouquinho com o verde musgo claro aqui, pra conseguir fazer essa transição, ó. Na hora da transição, eu não levo minha tinta lá na área mais escura, e nem na área mais clara. Eu fico apenas aqui nesse meio, ó. Com movimentos circulares, a gente consegue espalhar e fazer essa transição facilmente, tá? Limpo o meu pincel na água, porque agora eu vou voltar a trabalhar com o tom mais escuro aqui embaixo, ó. A gente fez a parte superior, agora a gente vai precisar trazer essa parte aqui embaixo, ó. Então, eu vou vir aqui, vou trazer essa base mais escura. Ó, venho aqui na linha e puxo. Deixei uma área aqui, propositadamente, tá? Você já vai entender já já o porquê. E aqui eu vou trazer o tom mais escuro aqui na ponta, ó. Trouxe, pincelzinho ainda sujo. Vou vir com o branco. Ó, e vou fazer a minha transição aqui. Aqui a gente também tem a volta, né? Ó, com um branquinho. E a lateral aqui, ó. Pronto, faço a transição. Essa daqui é a base, então, do nosso copo de leite. Agora, a gente vai começar a trazer a parte do talinho. Então, eu vou limpar o meu pincel. E com o verde oliva, eu vou preencher a base desse talo, ó. Começo aqui embaixo, tinta para o lado de fora. Faço o contorno de um lado. Viro o meu pincel e vou fazer o do outro, ó. Aqui, o que que vai acontecer? Eu tenho verde oliva aqui e tenho verde oliva aqui, que são os tons mais escuros. Então, eu preciso clarear um pouco esse tom. Com o pincelzinho ainda sujo, eu vou entrar com o verde pistache e vou trabalhar essa base aqui, ó. Tá vendo? Perceba que ela ficou diferente, ficou mais claro, dando aqui profundidade pra minha folha, tá bom? Então, ó, preencho, faço a transição aqui e vou fazer essa transição aqui também, nessa parte do branco, ó. Então, ela vai devagarinho, ó, ficando mais clarinha. Aproveito essa sujeirinha que tá no meu pincel, já pra trazer um pouco mais de profundidade, ó. É a sujeirinha que tá no pincel, eu não peguei mais, tá vendo? Ó, tanto nessa parte, porque essa pétala, ela virou. Então, a gente vai conseguir dar um pouquinho mais de profundidade aqui, a sombra, né? Ó. E a mesma coisa aqui, ó, no miolinho. Vamos dar um pouquinho mais de profundidade aqui também, tá? Pronto. Limpei o meu pincel. Ó, ficou manchadinho aqui, eu volto, o pincelzinho limpo apenas pra conseguir fazer essa profundidade, tá? Agora, a gente vai pintar a base do nosso pistilo aqui, e aí, eu vou usar o amarelo ouro. Se você preferir, pode estar utilizando aí um pincel menor, tá bom? Ó, a gente vai só fazer essa base. Pronto. Feito esse processo, eu gosto de deixar a nossa pintura secar pra dar continuidade, tá? Por quê? Porque ela vai formar uma película, e aí, a gente consegue retocar a tinta, né? Sem que ela fique com uma camada muito grosseira. Nós vamos deixar toda essa base secar, pra que a gente possa dar continuidade. Retomando agora a nossa pintura, a nossa base já está completamente seca. A gente vai precisar retocar um pouquinho mais as nossas áreas de sombra. Então, com um pincelzinho macio, eu vou entrar agora com um pouquinho do verde pântano. Esse verde é um verde mais escuro. Se você não tiver um verde pântano, você pode estar utilizando ali o próprio verde oliva, misturando um pouquinho de preto, né? Muito pouquinho, que você também vai conseguir o resultado, tá? Ó, o talinho tá por cima. Então, eu preciso trazer um pouquinho mais de sombra pra essa base. Porque ele está projetando uma sombra aqui, ó. A mesma coisa é do outro lado, ó. Tinta sempre de um lado só do pincel, ó. Eu vou marcar um pouquinho mais esse contorno embaixo do copo de leite, pra dar essa profundidade maior aqui na nossa folha, tá? Posso entrar com um pouquinho do verde oliva pra fazer essa transição. Olha lá, como ela ficou bem mais marcadinha, né? Também, ó, vamos puxar um pouquinho mais, retocar um pouquinho mais essas áreas de sombra... Entre, né, as nervurinhas que a gente trouxe o tom mais claro, a gente também pode acentuar com um tom um pouquinho mais escuro. E aqui, ó, ela vai vir... Se aqui a gente trouxe, né, de dentro pra fora, de fora para dentro. Também vamos escurecer com o verde oliva um pouquinho lá em cima. Lembra sempre que é a ponta do pincel, né? O pincel tem que estar sempre em pezinho, tá? Ó. Pronto. Vou pegar aqui uma numeração um pouquinho menor, porque eu preciso escurecer também. Bem, aqui, essa base do talinho aqui, ó, tá? Então, com o verde pântano, vou escurecer aqui um pouquinho. Parte inferior, ó, bem pequenininho. Pronto. Agora, eu vou trabalhar com o próprio pincel lixado, tá? Porque eu quero acentuar um pouquinho mais essa base. Então, eu vou pegar aqui, ó, o pincelzinho limpo, uma sujeirinha do verde oliva. A gente já pintou, então, o que eu quero é retocar a nossa área de sombra. Então, eu vou entrar aqui, ó, com um pouquinho. E vou acentuar. Mais próximo aqui, ó. Só a sujeirinha. Como a nossa luz está vindo deste lado, né? Eu também quero trazer um pouquinho mais de sombra. Uma sombra projetada desse pestilo, ó. Então, eu vou vir aqui e vou marcar, ó. Isso aqui é a sombra projetada desse pestilo. Com essa mesma sujeirinha aqui, eu também posso vir e trazer, ó. Se eu quisesse trazer outra cor aqui também, tá? Eu também poderia um cinza. Mas, como a gente está trabalhando com o verde, essa sombra fica bonita também com o verde, ó. Então, eu vou trazer aqui só a sujeirinha, tá vendo, ó? Você pode utilizar a misturinha pra fazer essa base mais suave e o pincel correr um pouquinho. Já que a gente quer uma cor aqui mais suave, tá vendo, ó? Então, isso daqui é a sombra projetada desse nosso copo de leite, ó. Aqui do cantinho. Acentuamos, né? Toda essa parte de sombra. Vou trazer um pouquinho mais aqui, ó. Na base desse copo de leite aqui também. Pouquinha tinta. Não é muita. Você já pintou. O que a gente está fazendo aqui é só retocar. Então, a mãozinha aqui vai bem levinha, ó. E é isso. Também posso dar uma sombrinha aqui, ó. Ó, o pincel pode correr aqui trazendo o movimento, né, da pétala, ó. Perceba que é só uma sujeirinha do pincel. Por isso, é importante uma base toda preenchida já direitinho. Porque agora, a gente está trazendo o que a gente chama de textura, tá? Ó. Pincel bem levinho, vai e volta várias vezes. E aí, a gente tem a nossa base. Também vamos trazer um pouquinho de sombra pra essa nossa parte do pistil. Então, com o pincelzinho pequeno e o caramelo. Ó, pontinha do pincel. Vou trazer aqui na ponta dele e vou vir, ó, só um pouquinho, trazendo movimentos circulares aqui, ó. Ou vai e vem, ó, pra trazer um pouco mais de sombra aqui, ó. Tá vendo? Posso pegar uma sujeirinha do verde oliva também. Trazer aqui nessa base misturado ao caramelo. Vai me dar esse tom um pouquinho mais escuro. Aproveito pra retocar. O cantinho, né? Que o pincel lixado não vai até lá. Então, o pincelzinho de cerda macia, ele é gostoso por isso. Tá bom? Bom, e agora? A gente retocou todas as nossas áreas de sombra. Trabalhamos aí um pouco mais de textura. Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho toda a nossa base mais clara. Então, eu vou utilizar o pincelzinho macio. Nós usamos aqui nessa base o verde pistache. Eu vou trazer aqui na minha bandejinha o verde pistache e vou misturar um pouquinho de branco, fazendo um verdinho mais claro. Poderia usar o próprio verde musgo claro também, tá? Mas, eu gosto sempre de utilizar o mesmo tom. Então, aqui você vai perceber que ele ficou um verdinho, mas um verdinho um pouco mais claro do que a gente estava utilizando. Então, agora, eu vou vir aqui no talinho, principalmente nessa parte superior, ó. Que é a área mais clara, tá vendo? E também vou reforçar um pouquinho mais essas nossas áreas de luz aqui, ó. O mesmo movimento. Bem suave. Ó, a gente já tentou. O que a gente está fazendo aqui é retocar todas essas áreas. E vou trazer aqui. Também. Ficou forte demais? Limpa o pincelzinho e puxa. Vamos supor que você vai fazendo um barradinho, esse risco num barradinho de pano de prato, por exemplo. E o barradinho, ele tem outra cor. E você quer trazer aí um tom de azul, por exemplo, né? Você também pode trazer o azul pra essa folha. E essa sombra que nós temos aqui, você também pode trazer no lugar do verde, você trazer o tom um pouco mais azulado. Ah, eu quero fazer um tom acinzentado. Você também pode, né? Lembra sempre que o branco, ele sempre vai absorver as cores que estão à sua volta. Então, se você tá trabalhando mais com azul, você vai trazer o azul aqui pro teu contorno. Inclusive, na sua folha. Se você tem um tom mais avermelhado, por exemplo, um marrom, um caramelo, um cerâmica. Então, você também pode trazer esse tom para a base da sua folha. Tá bom? Ó, fizemos esse processo. Agora, eu vou usar o pincel de certa macia, um tom um pouquinho. E o branco puro, tá? Tinta sempre de um lado do pincel. É importante a textura da tinta também estar maleável, né? Não está aquela tinta grosseira, tá bom? E agora, a gente vai trazer, ó, o branco puro. Perceba que ele vai, agora sim, o branco vai chamar a atenção. Então, eu venho aqui e a gente vai utilizar nas áreas mais claras. Ó, coloco e venho trazendo esse meu branco. Faço o contorno e venho trazendo para baixo. Ó, pincelzinho macio. E olha o movimento sempre indo em direção ao meu pistilo lá, né? A pontinha, ó. A flor, todas elas, né? A gente sempre trabalha a pincelada, na maioria das vezes. Sempre levando, ou elas saem direto, né? Ao centro, ou elas vão em direção ao centro. Ou elas saem daqui, ou elas vão pra lá. Ó, a parte superior. Agora, também, o corte aqui, ó. Lá onde a gente trabalhou com o verde musgo claro, ó, vai entrar o branco agora. Tirei o excesso aqui, ó. E venho sempre preservando as áreas que nós colocamos aqui, que são as áreas de sombra, tá? E aqui embaixo, ó, eu posso dar aquela voltinha, mostrando aqui o nosso copo, né? E aqui, ó, a gente pode trazer uma contraluz, né? Na área de sombra, a gente sempre vai ter uma contraluz aqui, até para diferenciar do nosso fundo, né? Pra sombra aqui. Então, pincelzinho bem levinho. Vou trocar o pincel novamente, e agora, com o amarelo canário. Eu vou trazer aqui na parte do pistilo, ó, eu vou dar algumas batidinhas aqui, trazendo um ponto mais claro, ó. Agora, assim, com o branco, como tá úmido, ele vai dar um amarelinho mais clarinho, ó. Seriam os pontos de brilho. Ó, agora eu também vou trazer alguns pontos de brilho aqui no meu talinho. E também na minha flor, na folha. E também na minha flor, na folha. Vou voltar com o verde pântano, apenas pra retocar algumas áreas aqui, ó. Pra que a gente tenha um contraste mais bonito. E com o verde oliva. Nessa sombra projetada. Olha lá, e assim ficou o nosso copo de leite. Você também pode estar trazendo aqui para o fundo, um estêncil, o nome da pessoa, personalizando assim a sua toalha. E espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Quero te lembrar mais uma vez que o risco dessa aula você encontra lá no nosso canal do Telegram. O link para participar do nosso canal está na descrição do vídeo. Assim também como todos os riscos que eu disponibilizo aqui gratuitamente pra você, aqui no nosso canal. Também não posso deixar de te convidar para clicar na descrição do vídeo e conhecer os nossos cursos. E estamos com as inscrições abertas neste momento. Então, corre e garanta a sua vaga. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.